Música Romir, nós estávamos em patrulhamento no bairro Borboleta quando a gente deu ordem de parada para um condutor de um veículo Golf que notamos que havia quatro passageiros o condutor desobedeceu a nossa ordem e ainda tentou jogar o veículo contra um dos policiais fizemos um acompanhamento aproximado desse cidadão que estava em alta velocidade e observamos que com a mão esquerda ele dispensou algo ao consegui-lo abordar na parte de baixo do bairro ali duas das moças que estavam no carro confirmaram que ele havia jogado uma arma da janela retornamos ao local onde já vimos ele dispensando algo e constatamos que era uma pistola 380 da Marquimbel com mais de 16 munições mediante os fatos narrados dos senhores aqui o autor foi preso em flagrante de delito enquanto registramos a ocorrência da delegacia uma equipe do nosso terceiro pilotão Rotam deslocou até um lote no bairro Santa Cruz onde havia informações que haviam drogas e mais armas no escondimento local de autoria desse cidadão preso essa equipe logrou isso também encontrar mais um revólver calibre .38 mais munições e mais uma barra de maconha de aproximadamente 500 gramas então foi conduzido preso em flagrante de delito e será apresentado ao delegado de plantão para as providências e caminhas das são as providências que também foram deslocou e os leitores e tudo o que aconteceu é que agora temos que aparecer são os carros